Oi pessoal, eu vou fazer hoje uma live para vocês para ensinar para as pessoas que estão começando a empreender aí como criar um logo pelo Canva, tá bom? Eu sei que aí quando a gente está iniciando muitas vezes falta verba para a gente investir em tudo que a nossa empresa precisa e muitas vezes a gente precisa fazer um logo, né? E não tem como pagar um design, uma pessoa para fazer, a gente tem que fazer, né? Colocar a mão na massa e ir para a internet e aprender. Então eu vim aqui para o Canva para dar essa dica para vocês, tá bom? Para como que vocês utilizam o Canva para criar um logo. É claro que para cada profissão, né? Para cada nicho aí vão ter ideias específicas para cada nicho. Então hoje eu escolhi fazer um logo como se eu fosse uma consultoria de beleza. Então eu sou uma representante da Natura, do Boticário, da Avon, da Eudora, enfim, né? Eu faço consultoria de beleza. Então eu tive essa ideia e a partir dessa ideia você pode aí adaptar para o seu nicho, né? Não tem como a gente abordar aqui todas as profissões, né? Mas eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar vocês. Bom, então gente, primeiro passo é entrar aqui no site do Canva, tá? Eu sei que muita gente pode perguntar ou ter a dúvida se dá para usar pelo celular. Dá para fazer sim, tá? O Canva, ele tem o aplicativo pelo celular. Dá um pouquinho mais de trabalho, você tem que ter um pouco mais de paciência e habilidade. Pelo computador eu acho mais fácil, mas se você não tiver computador também tem como criar o seu logo lá pelo celular, tá certo? Bom, aqui, ó, gente, a primeira a primeira página aí do Canva, né? A gente já tem várias coisas aqui, ó, apresentações, redes sociais, vídeo. Então ele dá já algumas sugestões para a gente, ó, capa de livro. Dá para fazer muita coisa aqui no Canva. Se aqui não estiver aparecendo a opção de logo, você pode pesquisar. Então você vem aqui nessa parte da lupinha, ó, e coloca logotipo, tá? Então, ó, sugestões, logotipo. Clicando ele já vai abrir para você, ó, várias imagens, vários estilos de logo muito legais que você consegue usar nos seus projetos. Então, para quem não tem habilidade, quem não é muito criativo, né, não costuma mexer aí com edição de imagens. Isso aqui já é maravilhoso, porque você pode, num primeiro momento, escolher um logo aqui mais simples, personalizar com as cores que você gosta, com o seu nome e usar, né? Até você conseguir pagar um designer ou você aprender e trocar. Tudo no início, gente, a gente faz assim conforme a gente pode. A gente tem que fazer com aquilo que a gente tem. Depois a gente vai melhorando, claro. Uma outra coisa importante para falar para vocês é que aqui, ó, quando a gente para o cursor do mouse em cima de alguns logos, vai aparecer aqui, ó, pago, tá? Então o Canva, ele tem uma parte pró e uma parte gratuita. Se você não paga, né, o pró, você não tem o Canva pró, você precisa, ó, escolher esses aqui que aparecem grátis, ok? Então podem passear aqui por todos esses logos e aí quando você clica em cima deles, você vai poder editar tudo, texto, cor, enfim, né, modificar aí tudo dentro do seu design. Mas o objetivo aqui dessa live é a gente fazer juntos aqui, né, um logotipo. Então eu já deixei um modelinho aqui, ó, pré-pronto, né, que eu criei, ó. Esse vai ser o nosso logo, então ele tem aqui, ó, um símbolo de perfume que eu vou mostrar para vocês onde que eu consegui dar mais uma dica aí onde vocês conseguem conseguir esse tipo de elemento, né, ilustração. Coloquei aqui o nome, né, o nome fictício da pessoa, da consultoria de beleza e escrevi aqui consultoria de beleza. O logo, gente, não é lugar para vocês colocarem número de WhatsApp, colocar o que que vende. O logo é para ser só aquela coisa clean, né, algo ali que represente, você pode usar. Se você não gosta de aparecer muito, você pode colocar com uma foto do seu perfil lá no Instagram. Sempre que você divulgar nos grupos do Facebook e tal, você pode colocar também ali no seu WhatsApp. Isso vai de gosto, né, cada pessoa tem uma forma de trabalhar. Você pode escolher também usar o mesmo logo no seu cartão de visitas e atrás você coloca suas informações. Seu WhatsApp, seu e-mail de contato, o link da loja virtual, se você tiver algum espaço, né, para as pessoas comprarem online de você. Mas o logo não é lugar para isso, tá? Essas informações você coloca no seu cartão virtual ou no seu cartão de visitas impresso. O logo é para ser só aquela coisa mais clean, né, algo que represente a sua marca, ok? Então, vamos lá. Eu já deixei esse modelinho pré-pronto só para eu ir passo a passo com vocês um pouco mais rápido para vocês verem o resultado final. Aqui no Canva, vocês fariam assim, ó. Você pode vir aqui em criar um designer, tá? E aí você pode, tamanho personalizado, você pode colocar 500 por 500 pixels, tá? Então, ó, fazendo assim 500 por 500, criar um novo design, ele vai abrir um documento em branco ou pesquisando aqui, ó, por logotipo, vai aparecer todos os logos aqui, ok? E também tem aqui a opção, criar um design logotipo em branco. Tanto faz, se eu clicar aqui ou eu clicar aqui, ele vai abrir para mim um documento em branco, ó. Ele vai abrir um documento quadradinho, assim, para a gente começar a trabalhar, ok? Então, é assim que você começa aí. Eu, como eu já fiz esse, eu vou apenas colocar uma folha a mais aqui, tá? Então, vou ficar com essa folha aqui em cima e essa aqui embaixo. A primeira coisa que a gente vai fazer é escolher o nosso elemento, ok? Então, vai ser um ícone, uma ilustração que represente aquilo que você faz. Então, se você vende laços, você vai colocar um lacinho. Se você é fotógrafo, você vai procurar por uma câmera. Você vai pensar, né, procurar aí alguma ilustração que represente aquilo que você faz. Aqui no Canva, a gente tem, ó, essa parte aqui do lado, nessa coluna, que são os elementos. Quando você clica aqui, você pode jogar uma palavra, né, aqui para buscar. Por exemplo, vou tentar, né, vamos ver se aparece. Vou pesquisar por laços, ó. Apareceu vários tipos de lacinho, né? Esse aqui, por exemplo, ó, é grátis. Esse aqui também é grátis. Se eu fosse, né, uma laceira, se eu fizesse artesanatos em laço, poderia usar esses elementos. Vamos ver se a gente consegue aqui com perfume, o que que vai aparecer, né? Perfume ou perfumaria. Ó, apareceu também. Olha que bonitinha essa daqui. É uma ilustração bem parecida, inclusive, com essa. E gratuita para a gente usar. Então, você tem essa opção de vir aqui nos elementos. Hoje em dia, gente, o Canva é um site muito utilizado, né? Muita gente utiliza o Canva para fazer design. Então, se você quiser mudar um pouco, né, pesquisar algo diferente, tem esse site aqui. Aqui, ó, é Flatcom, né? É um site em inglês. Então, você digita esse nome aqui, ó, Flatcom. No Google, você vai cair nesse site. Esse site é um site, vou até vir aqui no Google com vocês para pesquisar junto, ó. Já tinha pesquisado aqui, Flatcom. Então, você clica e ele vai abrir para você, ó. Tá vendo? Acesse mais de 4.8 milhões de figurinhas e ícones vetoriais. Então, ele é um banco de elementos, tá? Você pode vir aqui e pesquisar. Vou colocar, por exemplo, câmera. Ele vai pesquisar vários ícones, né, relacionados com aquela minha palavra-chave que eu coloquei. Então, vai aparecer várias câmeras aí, ó, filmadoras, enfim. E eu pesquisei aqui por perfume. E aí, encontrei isso daqui, né? Que foi a ilustração que eu usei lá no Canva. Então, para você baixar, percebam que tem esse modelo que eu usei, ó. Ele dá três variações. Eu poderia escolher esse mais escurinho. E tinha até um colorido aqui, só que eu achei muito infantil, né? Então, eu resolvi ficar com esse que é mais clean. Aí, você vem aqui em PNG, tá? Clica. E aí, você clica aqui para fazer o download gratuito. Ele vai descarregar no seu computador. É muito simples. Então, você pode, né? Outra alternativa para você conseguir, né? Ilustrações aí para o seu logotipo. Aí, você vai lá para o Canva. Isso aqui vai ser baixado no seu computador. Você vem aqui para o Canva. E você vai upar essa imagem que você baixou em PNG aqui para dentro do site. Como que você faz isso, ó? Embaixo de elementos tem aqui a parte de upload, tá? Então, você vem aqui em fazer upload do dispositivo. Ele vai abrir as pastas do seu computador. Então, você clica aqui. Vem aqui na parte do download. Pega o seu perfume. Clica em abrir. E ele vai subir aqui para o Canva. Eu já tinha feito isso. Estou fazendo junto com vocês para explicar. Então, a primeira coisa, então, é você pegar aí a ilustração que você quer. Eu vou trazer aqui para dentro desse outro design, tá? Aqui, você pode diminuir o tamanho. Você pode fazer aí conforme, né? O seu gosto. Aí, percebam que ele está escuro, né? Então, vou voltar aqui. Ó, ele está escuro. Está preto. Como é que você faz para mudar a cor de um elemento aqui no Canva? Você pode vir aqui nessa parte de efeitos com o ícone selecionado. E aí, você vem aqui nessa parte de duotone, tá? Põe aqui como vertudo. E ele vai mostrar várias opções, né? De cores que você pode usar aí na sua ilustração. Então, eu vou até mudar. Vou fazer um azulzinho, ó. Clica no azul, ele vai modificar a cor do seu ícone. Com isso, você ganha uma amplitude aí, uma variedade grande de cores, né? Você pode baixar um ícone em algum lugar e transformar a cor dele aqui dentro do Canva. Então, isso é muito legal, tá? Ó, o de cima estava um pouquinho menor. Vou trazer o meu microfone aqui mais para partinho para eu conseguir enxergar. Ó, eu vou descer, eu vou diminuir um pouco o tamanho, tá, dele. Vou tentar dar uma centralizada aqui no ícone. Sempre aqui no Canva, quando a gente movimenta o nosso elemento, ele mostra essas linhas guias que está mostrando que está no meio. Outra coisa que eu fiz aqui nesse ícone é mexer na transparência para ficar um efeito diferente, né? Um efeito melhor. Então, com o ícone selecionado, você vem aqui, ó, nesses quadradinhos que tem do lado de posição. Clica e diminui um pouco a transparência. Ele vai ficar mais elegante, assim, mais delicado. Agora, a gente vai colocar os textos, né? O que eu escrevi aqui? O nome da consultora, consultoria de beleza. Então, essa fonte que eu usei foi a Atom, tá? Então, eu vou vir aqui. E para você colocar um texto no seu design, é só apertar a tecla T do seu teclado, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, Paula Martins. Vou trazer aqui para baixo, ó, tá? Posso mudar a cor dessa fonte, porque está escura, né? Então, seleciono aqui o texto, venho nesse Azinho, que significa a cor do texto. E aqui eu posso escolher um tom de azul que eu queira, né? Ele até mostra o tom de azul desse ícone. Então, eu vou escolher aqui um azul para colocar, tá? Aqui embaixo, eu escrevi consultoria de beleza nessa fonte aqui, DM Sans. Então, eu vou colocar aqui também, texto, consultoria de beleza. Eu acho que vai ficar minúsculo agora, mas não tem problema. Aí, eu mudo a fonte, venho aqui, ó, escolho ADM Sans. E vou trazer aqui para baixo, isso aqui, clicar e arrastar. E aí, eu vou diminuir a fonte. Eu acho que estava no tamanho 8, se eu não me engano. Deixa eu colocar aqui no 8. Não, estava maior. Vou aumentar um pouquinho. Aí, o design, vocês vão fazendo, né? De acordo com o gosto de vocês. E aí, eu vou trazer para uma cor um pouco mais delicada também. Eu não vou deixar em preto. Vou colocar tipo um cinza, né? Ó, acabou ficando um modelo um pouco diferente, mas tem as mesmas características, né? E aí, tem até uma variação para a gente usar. Você pode alinhar também o texto, né? Ó, esse ficou o formatinho do rosa. E esse ficou o formato do azul. Eu posso até trocar um pouco esse fundo. Esse fundo, ele está com um branquinho meio rosado, né? Eu posso abrir aqui e mudar um pouco esse tom de fundo, ó. Gostei assim. Eu vou diminuir um pouquinho mais aqui essa fonte. Ó. Acho que agora está bem delicadinho, tá? Então, é uma forma, né? De você criar o seu logo. Você escolhe aí uma ilustração que você goste, que faça sentido, né? Para o seu trabalho. Coloca aí o seu nome, o que você faz. Muda a cor do fundo, muda a cor da ilustração. E você pode baixar isso aqui. Como que você baixa, né? Você vem aqui, ó. Nessa parte de baixar. Você pode escolher. O ideal é que você baixe em PNG o seu logo. Por quê? O arquivo em PNG, ele é uma imagem de alta qualidade. Então, quando você for compartilhar aí nas redes sociais, ele vai conseguir manter melhor a qualidade, né? Da sua ilustração, do seu design. Aí você vem aqui e baixa em PNG. Aqui tem duas páginas, né? Tem o rosa e o azul. Ele sempre pergunta selecionar páginas. Se eu quisesse, por exemplo, selecionar as duas, ele ia baixar isso aqui com um arquivo em RAR. Ou seja, um arquivo compactado. Mas, por exemplo, se eu quiser baixar só a versão azul, eu coloco aqui só o azul. Pronto. Baixar. Ele já vai descarregar na página de download, né? Aí do meu computador. E aí eu consigo usar nas minhas redes sociais, no Instagram. Enfim, eu posso pegar também essa arte aqui, né? E tentar criar um cartão de visitas, né? A partir disso aqui. Como que a gente faz isso? Vou até mostrar já pra vocês que aqui no Canva você pode também, ó, fazer um cartão de visitas. Ó, cartão de visita. Pesquisa aqui na lupinha e ele já vai te dar alguns modelos, tá? Então, você vem aqui, ó. Criar um cartão de visita em branco. Então, ele vai abrir aqui um documento em branco no formato de cartão de visita. Depois você pode mandar isso pra uma gráfica. E aí, pra ficar mais fácil, o que você pode fazer? Você clica em cima do seu design e arrasta pra ficar selecionado assim. Você dá um Ctrl C, tá? Pra você copiar tudo que tá escrito aqui. Volta lá no seu design de cartão de visitas e cola. Ó, ele já trouxe a maioria dos elementos, né? Aí depois é só você ir ajustando o tamanho aqui. Então, se eu quisesse criar um cartão de visitas, como eu faria? Eu faria a frente do cartão assim. E aqui, ó, eu posso adicionar uma página. E nessa segunda página, eu colocaria o meu nome completo, o meu WhatsApp, o meu espaço digital. Se eu vender online, enfim. Todas as informações que as clientes poderiam me encontrar. Então, é uma forma também, né? De você utilizar o seu logo. Você já faz o seu cartão de visita. E depois você manda pra uma gráfica pra você imprimir isso aqui. Bom, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Eu pretendo fazer novas lives aqui pro canal. Se você assistiu esse vídeo, deixa um like pra mim. Deixa aqui nos comentários se você gostou. Se esse conteúdo te ajudou. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.